Quinto e com muita música! Hoje quem toma conta do nosso pátio cultural é ela, a cantora Luciene Mello, representante do forró das antigas. Ela ganhou a estrada cedo, fazendo história na banda Magníficos por sete anos. Em carreira solo, lançou CDs, DVDs e fez parcerias super especiais, né? E ó, a da vez agora vem com tudo, tá? É o show TBT das Magníficas, com Ninéia Oliveira e Jeane Lins, que acontece hoje à noite, viu? Ela vai contar detalhes aí desse super evento. Ao lado do Rogerinho de Mello, estão brilhando como o sol. Isso mesmo, Jaque! Estamos aqui, ó, ao vivo pra todo o Sergipe, com uma das maiores cantoras do universo do forró, que é a Luciene Mello. Boa tarde, Lu! Ai, que delícia! Boa tarde, Rogério! Boa tarde, Jaque! Que lindeza! Que saudade! Como é bom poder estar de volta, né? Não é? De volta aos palcos, de volta aos programas de TV, que nem isso a gente tava podendo ir. E é um prazer sempre poder estar de volta, divulgando nosso trabalho, nossa agenda. Uma delícia! Coisa boa! Então vamos começar a falar logo da novidade central, né? Pois é! Que é o seu TBT com as feras do forró, além de você. Conta um pouquinho, como foi que surgiu esse projeto, como é que tá a ansiedade pra estreia? Pois é, gente! Como a gente tá retornando agora, né? Graças a Deus a gente tá conseguindo imunizar a população. O Sergipe tá super avançado, então já tá liberado mais públicos, né? No caso das casas que eu vou fazer hoje, pode ir até 900 pessoas. Claro, todos com máscara, ainda tomando os devidos cuidados. E hoje vai acontecer o TBT das Magníficas. Eu, Luciene Mello, Niné Oliveira, que era delícia, e Jeanne Lins. Todas com história, forró das antigas. Pra você que é apaixonado por aquele forrózinho que fala de amor, hoje é o momento certo. Então a gente vai estar hoje no Atlanta Chopperia, lá na Praia de Atalá, em ingressos limitados. E vai ser uma noite assim, daquele jeito. Eu fico imaginando o repertório, gente. Porque quando junta Luciene Mello, Ninéia e Jeanne Lins... Sai muito de coisa boa, aquelas coisinhas ao pé do ouvido, como antigamente. E vai ter essas sequências de show, Rogério, também. Hoje a base é a minha banda, as meninas vão estar participando durante o meu show. E a cada 15 dias, um artista vai estar fazendo o seu TBT. Então o próximo vai ser da Minéia, depois de Jeanne. E todo mundo junto. A gente fez essa união, porque a união faz a força. Nesse retorno, nessa retomada, não tá nada fácil pra gente da música. Que passamos dois anos sem trabalho, né? Não foi nada fácil. Fomos um dos setores mais afetados, se não o mais, do entretenimento. E estando podendo retornar hoje mesmo, tô super ansiosa. Já tô nervosa, parecendo que é meu primeiro show, assim. O primeiro de muitos desse retorno. E eu tô, assim, super animada. E o que é que não pode faltar no repertório de hoje? Pode cantar pra gente? Ah, minha gente, não pode faltar essa música. Eu falo que é a primeira música que eu gravar com a Manda Magníficos. E que vai pra eternidade. E hoje você vai ouvir ela no meu TBT. Então vamos lá! Tchau! Não sei o que é o Rogerinho. Tudo fica mais difícil sem você. Hoje tem a tanta chouferia com o TTC da família. Você é claro que pode cuidar. É show! É show! É show! Eu vou dar essa fé O melhor do que eu faço aqui. Quero, quero tanto Ter você pra mim Você é pra mim Vida, minha vida Vida minha é sim O meu sonho O inspiração Inspiração O lindo O lindo O lindo O emoção O meu bebê Correta em teu olhar A alegria Que me faz cantar Quero você escolher Eu quero ser escrava desse Teu amor Faço tudo por você Porque eu estou Apaixonada Sofro calada Tudo fica mais difícil Sem você Apaixonada Sofro calada Tudo fica mais difícil Sem você Sim, bó! Rogério, hoje vai ser assim, bem agarradinho Pra falar de amor Que você sabe que falar de amor nunca sai de moda É show Recordar é você Simbara que é o cerveja das magníficas, Aracajú Com essa tendura que é em teu olhar A tua alegria que me faz cantar Eu quero ser escrava desse Teu amor E hoje eu quero a galera soltando a voz E cantando com a gente Apaixonada Sofro calada Vem com a gente, vem! Ei, gente! O clima! Ei, forrozinho! Bom demais! Sofro calada Tá todo mundo cantando em casa Eu sei! Eu sei! Vocês gostam, né? Luciene Melo Que veio toda bonita hoje Eu posso falar logo Pode, claro Patrocinadores Rogério A Vênue, que me veste Tá bom? A NB Aracajú Minha amiga Simoni E o Única Centro de Beleza Junto com o meu cabeleireiro oficial Alain Tavares Fez essa mudança hoje no meu visual Gata! Especialmente puxou no Atlanta logo mais Daqui a pouquinho A expectativa tá grande, né? As melhores possíveis Gente, rapidinho Descobri que o motorista de táxi De GG É Rogério No clipe Diga! Ah, é! A Jaqueline Cruz Já tomando você em dia Realizou o sonho de Jeane, né? A gente fez um clipe E a gente deu de presente pra ela, né? Ah, eu vi você agora lá Motorista de táxi Descobri que você já foi Amor de Jeane Eita, Jeane! Super beijo Deixa eu te falar uma coisa Como é que eu acho você Nas redes sociais? Então Quem quiser curtir meu trabalho Me seguir Luciene Melo Oficial Também tem meu trabalho Todinho no YouTube Só botar lá Luciene Melo Você vai ter toda a minha trajetória Musical DVD CDs E muito mais Que coisa boa Então hoje à noite tem um TBT Hoje à noite tem um TBT Às 9 horas Vai ter Joel Carvalho Fazendo sertanejo A atualidade com a galera E às 11h30 À meia-noite Eu subo no palco E junto comigo Vem Jeane Lins E Niné Oliveira Fazendo aquele TBT Que coisa boa Luciene, muitíssimo obrigado Eu que agradeço, Rogério Um super beijo E encerra com música Beijo, Jaque Vem pro Atlanta hoje, lindona Você é minha convidada Tchau, gente Tchau, tchau Beijo Simó A partir das 20h A Aracaju Hoje a gente vai matar a saudade Eu e você Juntinhos Na Santa Chaferinha Simó Recordar é viver Tchau, gente Até amanhã Se Deus permitir Beijos Vamos nos encerrar com música Que lembra dessa? Tchau, tchau, tchau Sem você